Tô solteiro Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero rio de janeiro nos tempos de paz, quero as femininas de Minas Gerais Se eu quero a Bahia, eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Tô solteiro Quero mais o quê? Quero mais verão, quero mais tesão, quero mais fevereiro Quero mais amor dentro do coração, quero mais dinheiro Quero praia e sol, quero namorar, quero mais alegria Quero floripa Quero floripa e as ondas de lá Quero noronha e as conchas do mar Eu quero a Bahia Eu sou da Bahia Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Porque eu sou brasileiro Eu sou do litoral Eu sou do mundo inteiro Eu sou do carnaval Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou praeiro Sou guerreiro Tô solteiro Quero mais o quê? Sou guerreiro Tô solteiro Estava esperando Maj Belen Tava esperando Maj Ben Tava esperando Maj Belen Vamos lá! 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 Vamos lá!